Música O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, ENAD 2017, acontece no dia 26 de novembro. O exame consiste em uma avaliação individual de desempenho e também um questionário de estudante. Eu converso agora com o procurador educacional institucional da UFMA, professor Romildo Sampaio, que vai falar um pouco mais sobre o assunto. Professor, que dia vai ser a prova e o que o aluno precisa levar? Boa tarde. A prova vai ocorrer no dia 26 de novembro, um dia de domingo. Os portões serão abertos às 12 horas. Lembrando que a prova começaria às 13 horas, horário de Brasília. Como nós não temos horário de verão no estado, então a prova começará no estado do Maranhão às 12 horas. Os portões serão abertos às 11 horas. E a gente tem ressaltado que o aluno não se esqueça de trazer consigo um documento de identificação válido com foto, além de portar uma caneta esferográfica transparente de cor preta, que é a única caneta que poderá ser usada para a resposta da prova. Lembrando que não é necessário ele imprimir o cartão de prova para poder ter acesso ao local onde vai realizar o exame. O cartão de prova é somente para que ele saiba exatamente onde vai prestar o exame. Até que dia os alunos podem realizar o questionário dissente? Bom, o questionário do estudante, como você colocou, é parte da prova, é parte do ENAD, do exame. O questionário é respondido online, no ambiente do aluno, no mesmo ambiente onde ele cadastrou sua senha, completou seus dados cadastrais, ele deve ser respondido, é de preenchimento obrigatório, ele deve ser respondido até o dia 26 de novembro, o dia da prova. A gente lembra que o aluno não deve deixar para responder o questionário no dia da prova por conta de possíveis problemas com instabilidade do sistema. Ainda em relação ao questionário do estudante, além dele ser parte ou obrigatória do processo de inscrição do aluno perante o exame, é bom a gente lembrar que o questionário responde por 15% do conceito preliminar de curso, que é o indicador de qualidade que o Ministério da Educação utiliza para fins de regulação e de funcionamento dos cursos de graduação do país. Quantos cursos devem fazer a prova este ano? Bom, nós estamos... O ENAD costuma avaliar todos os cursos de graduação, separados, divididos em ciclos. Nós estamos num ciclo que comumente costumamos chamar de ciclo azul, nas quais estão os cursos da área de Ciências Exatas e Tecnológicas, além de todos os cursos de licenciatura e bacharelado. No caso da UFMA, este ano nós teremos 31 cursos com concluintes aptos a prestar a prova no campus de São Luís e em quatro campos do interior, no campus de Codó, no campus de Bacabal, no campus de Chapadinha e no campus de Imperatriz. Em São Luís nós teremos cursos dos nossos 400. Centro de Ciências Exatas e Tecnologia, Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Centro de Ciências Humanas e Centro de Ciências Sociais e Aplicadas. Quem tiver ainda dúvidas, quiser mais informações, onde é que deve procurar? Bom, nós podemos indicar que o primeiro ponto para que o aluno possa esclarecer possíveis dúvidas acerca do Enad é através da coordenação do seu curso de graduação. Então o coordenador possui todos os elementos para poder esclarecer possíveis dúvidas ou problemas que o aluno tenha em relação à sua inscrição. Além do coordenador, ele pode se dirigir também à Proreitoria de Ensino, no setor da DGEC, telefone é o 32728745, pode também procurar a nós, da Procuradoria Educacional e Institucional, aqui no NTI, o telefone 32728748. E em relação a problemas específicos da inscrição, problemas com documentação, etc., há sempre a possibilidade de buscar diretamente o INEP MEC através do telefone 0800 616161. Muito obrigada pelas informações, procurador. Quem quiser fazer a prova deve se dirigir ao NEC e a prova é obrigatória para todos os alunos que foram selecionados e requisito indispensável para a emissão do histórico escolar. Thais Andrade para a TV Ascomúfima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho